E o técnico Paulo Turra afastou mais três jogadores do Santos, o último apaga a luz. Na última semana o Santos já tinha afastado os laterais Lucas Pires, Natan e também Soteudo. E agora Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos não estão mais nos planos da comissão técnica. Vamos falar sobre isso, a matéria do jornalista Bruno Gilfrida do Globosport.com, a gente vai trazer aqui para vocês e também discutir em relação a montagem ou a remontagem do elenco do Santos visando principalmente a sequência da temporada. Mas vamos começar aqui com a matéria do GE que fala o seguinte, o técnico Paulo Turra não conta mais com os meias Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos para a sequência da temporada. O trio foi avisado nesta terça-feira que não será mais relacionado para as partidas. A decisão é apenas técnica e não teve nenhum fator externo como influência, foi apenas técnico. Diferente do afastamento de Soteudo, Natan e Lucas Pires. Desde que chegou ao Peixe, o treinador deixou claro sobre a necessidade do clube trazer reforços e que o elenco estaria inchado. Abre aspas para Paulo Turra na sua apresentação. Todo mundo sabe que nós precisamos sim de algum acréscimo de qualidade no plantel. Porém, isso é uma situação que estamos tratando internamente. Temos um grupo com 38 jogadores no momento. É um grupo bastante inchado e vamos tomar as decisões. Vale ressaltar que quando você tem um elenco inchado, não necessariamente você tem um elenco com qualidade. Com várias opções de nível técnico elevado que podem te ajudar ali em diferentes situações dentro de uma partida. Então, o Santos tem um elenco inchado, mas muitos jogadores, de fato, a gente não pode contar. Tem jogador até mesmo no time titular que não seria titular em outro time da Série A do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Agora, vamos por partes aqui. Em relação a três jogadores que foram afastados, que são meias. Daniel Ruiz, Ivonei e também Ed Carlos. Se a gente considerar o Lucas Barbosa como meia, que eu sempre brinco aqui com vocês que eu não sei qual é a posição do Lucas Barbosa. Uma hora ele é ponta, outra hora ele é segundo atacante, outra hora ele é volante, outra hora ele é meia armador. Enfim, a gente não sabe a posição do Lucas Barbosa. Mas considerando ele, o Santos tem ele, Lua Dias e Lucas Lima. Assim, numericamente, eu já acho que é pouco. Dá o exemplo do Lucas Lima. O Lucas Lima está pendurado. Se ele tomar cartão amarelo contra o Goiás, por exemplo, ele não joga contra o São Paulo. Aí vai jogar o Lua Dias. E se o Lua Dias não estiver bem no Clássico contra o São Paulo, quem que entra no lugar dele? Se alguém se machucar, né? Então o Santos também tem que pensar nisso na montagem do seu elenco, na remontagem do seu elenco. Então assim, eu, Nájula, já colocava meio campista como uma das urgências aí que o Santos precisa para se reforçar. A gente sabe que o Santos quer muito um zagueiro canhoto, lateral esquerdo, mas agora também, com três meias afastados, precisa trazer um meia. Para ser titular, para jogar junto com o Lucas Lima, não sei. Mas precisa de um meia. Um reforço de peso para essa posição. Falando sobre a questão de aproveitar Ivonei, Ed Carlos, Daniel Ruiz. Começar pelo Daniel Ruiz. Vamos ver se ele vai ser devolvido, né? Porque ele está emprestado até o final do ano com o valor de compra fixado. Imagino que o Santos não vai comprar o Daniel Ruiz, né? E também não faz sentido o Santos continuar pagando o salário dele, se não vai utilizar. Então será que o Santos já afastou sabendo que pode devolver o Daniel Ruiz? Esse é um ponto. Outra situação sobre Ivonei e Ed Carlos. Eu gostaria de ter visto mais dos dois na equipe titular. Confesso, né? Ser mais testado. Mas não foram. Agora, acho que é interessante também o Santos procurar clubes interessados. Se não na venda, mas no empréstimo, para que eles possam ter mais minutos em campo. Se conseguir ir para um time de Série A, melhor ainda, né? Para jogar e tal. Tal como o Santos fez com o Pirani, que está lá no Fluminense. Não é titular, mas hora ou outra está sempre entrando. Está jogando as partidas, está pegando minutagem. Enfim. E não é o centro das atenções, né? O Pirani no Santos, ele era o centro das atenções. Era o cara que tinha que resolver. Era um Santos também que tinha as suas carências. E todo mundo colocava a culpa no Pirani se o Santos não estava bem. Ou se o Santos ia bem. Era mérito ou demérito dele. Enfim. Então acho que pode ser interessante, tanto para Ivonei como Ed Carlos, evoluírem em outras equipes. Ou, quem sabe, vendidos, né? E aí o dinheiro, o Santos pode transformar isso numa compra de algum outro jogador. Então, sobre isso é o que eu tenho para falar. E também, só dando uma repassada aqui, né? Que a matéria cita, sobre o Lucas Pires, o Natan e também o Soteudo. O Soteudo é aquilo que a gente vem falando para vocês. O Santos está discutindo, principalmente com o seu jurídico, o que pode ser feito em relação ao Soteudo. Nesse primeiro momento, o Santos não tem desejo de comprar o Soteudo. Então, o Santos está vendo se consegue devolvê-lo ao Tigres. O Tigres diz que não. Que o Santos assinou um contrato, né? Falando que ia comprar o Soteudo. E que isso tem que ser respeitado. Que o Soteudo é responsabilidade agora do Santos. Tem um outro lado que diz que o Soteudo não quer mais trabalhar com o Paulo Turra. Então, tem que ver como que isso vai ser resolvido, né? No Brasil não dá mais para o Soteudo jogar em nenhum clube da Série A, porque ele já fez sete jogos pelo Santos. Então, caso ele fique aqui no Santos, né? O Santos tenha que comprar o Soteudo. Vai ter que torcer para vender para outro clube de outro país. Enfim, ah, e obviamente, né? Sobre o Soteudo, precisa de um ponta titular. Porque, querendo ou não, o Soteudo, mesmo que não estivesse jogando bem, era o titular da posição, né? Então, o Santos também vai precisar de um ponta, além desse meia. Vai precisar de lateral esquerdo. Vai precisar também de zagueiro. Enfim, o Santos precisa quase de um time novo nessa janela de transferência. Até o momento que eu estou gravando com vocês, a gente não tem informação de nenhum jogador que está avançado, está próximo aí de reforçar o time do Santos. Qualquer coisa, você sabe que a gente sempre atualiza aqui. Por isso que é importante você se inscrever no canal, deixa o seu like para você sempre receber os conteúdos que a gente posta aqui. Tá certo? É isso. Qualquer hora, a gente volta com mais informações. Grande beijo.